Olá galerinha do YouTube, bom gente, eu tô com essa voz porque tem aquele bovão que fica colocando no Twitter as coisas que a pessoa não quer ver e dá muita raiva, tá? Mas vamos lá, eu fiz esse vídeo pra ensinar pra vocês a mudar a personalidade do Tumblr, como todo mundo sabe ele é assim ó, azul e a gente cansa dele ser assim, então eu vou ensinar pra vocês, vocês vão entrar aqui em um site que eu vou deixar aí na descrição do vídeo e tem vários aqui ó, digamos que eu vou escolher, você vai escolher o seu, esse pra ficar dentro e esse digamos na parte de fora, e são 100 páginas gente, então vocês escolhem aí o de vocês, aí quando você for, aí vai ter isso, mas install with styles, clica nisso, e no outro que é a parte de fora também, aí você bota em instalar, e instalar aqui também, eu pensei que tá nem isso, mas dá pra gente fazer isso aqui, a install, vamos ver como é que ele tá, normal, bota em instalar, e vamos continuar aqui, fecha, que eu tô instalando esse, olha só gente, já instalou, tá vendo? fecha aqui, fecha aqui tudo, você vai escolher o seu, vou botar o site aí, pelo Firefox, gente ó, instalou, botei meu email e minha senha, vou entrar, vamos ver como é que tá a parte de dentro, Ah, demorinha, mas vai entrar, tá gente, é por causa do programa aqui que eu tô gravando o vídeo, e dentro, ó, do mesmo jeitinho, viu só? Gente, é isso gente, muito simples, pra você tirar, é muito fácil, vou botar Fire Force aqui em cima, aqui ó, complementos, vai abrir uma outra página, que é essa, e tem aqui ó, eu vou desativar, e vou desativar, pronto, ficou normal, e aqui gente, tem vários, porque eu já botei vários, então se eu quiser isso, eu vou ativar, e, quando eu clicar aqui, tá carregando, tá do jeito que eu botei, tá bom? E aí, eu vou botar vários aqui do que eu quero, e eu fico ativando, desativando, quando eu não quiser mais, ó, desativar, ativar, aí eu vou olhar aqui como que tá, aí se eu não quiser esse, desativo, e ativo o outro, mas vai ficar aqui gente, só os que você já usou, olha esse como ficou fofinho, e pronto gente, bem simples, aí eu vou fechar aqui, e pronto, o meu Tumblr vai ficar assim, se eu quiser tirar, já sabe, né? Obrigada, por assistir meu meu vídeo, espero que tenham entendido, e isso é pelo Firefox gente, não pelo Google Chrome, tá? Obrigada novamente, e tchau! e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.